Música Professores do curso de turismo da UFIMA fizeram uma pesquisa sobre a situação das micro e pequenas empresas do setor de turismo e hotelaria no período de pandemia do novo coronavírus. Como resultado da pandemia, os empresários do ramo do turismo foram um dos mais afetados. Para eles, a crise chegou com força total. Com medo do novo coronavírus, muitas pessoas deixaram de viajar. Logo, os empresários desse setor precisaram buscar alternativas. Esse proprietário de uma agência de intercâmbio conta como se adaptou à nova realidade para manter ativos negócios. A gente teve que seguir todas as novas de segurança, higienização, treinamento da equipe, parte da equipe trabalhando de casa, redução da jornada de trabalho. Enfim, a gente teve que treinar e preparar a equipe, bem como orientar os nossos clientes e fazer alguns atendimentos através de agendamento. Segundo a Organização Mundial do Turismo, o setor vive a sua maior crise desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E a queda no número de viagens pode chegar a 80% neste ano. Entender como os empresários do turismo no Maranhão estão lidando com a crise foi tema da pesquisa dos professores Davi Bolsas e Anderson Miranda, do Departamento de Turismo e Hotelaria da Ufima. Os docentes produziram um estudo intitulado Viva ou Deixe Morrer. A ideia foi abordar qual dinâmica e mudanças esses pequenos negócios precisaram ter para não entrar em uma grande crise e ainda qual será a dinâmica pós-pandemia. A ideia de realizar este estudo partiu do princípio de contribuir de forma técnica e científica para que os pequenos negócios direcionem avanços quanto ao enfrentamento de ciclos incertos e voláteis, reforçando o papel do planejamento, da execução, da estratégia, claro que com foco no enfrentamento desses ciclos de adversidade. Os professores desenvolveram uma pesquisa qualitativa e entrevistaram 14 empresários de micro e pequenas empresas de diferentes segmentos turísticos no Maranhão, tais como empresas de alimentos e bebidas, restaurantes, hotéis, eventos, cerimonial, agências de intercâmbio e outros. Houve o caso de ações conjuntas, articulações conjuntas entre as empresas para pensar em estratégias da retomada, compartilhamento de informações, de protocolos desenvolvidos. Portanto, é um momento de muita união entre as empresas em que elas têm procurado encontrar saídas à pandemia a partir de diálogos conjuntos. Isso tem se mostrado de uma forma muito interessante diante desse contexto tão grave. O INSS começou a fazer testes para a prova de vida digital. O novo sistema de identificação de segurados vai usar os aplicativos meugov.br e meu INSS e câmera de celular. Neste primeiro momento, 500 mil beneficiários vão fazer parte do projeto piloto. O INSS vai entrar em contato com os selecionados por mensagem de texto com a identificação de remetente 28041. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato pelo número 135. E na manhã de hoje, o governador Flávio Dino, em entrevista coletiva online, falou sobre o plano emergencial para gerar empregos e ajudar o setor do comércio no Estado. O plano emergencial para gerar empregos deve injetar 300 milhões de reais na economia maranhense. O anúncio foi feito oficialmente hoje pelo governador Flávio Dino, em entrevista coletiva aos meios de comunicação de forma online. O projeto abrange despesas públicas entre agosto e dezembro deste ano. A ideia é gerar empregos destinando recursos para os setores de serviços, obras, compras governamentais e fomento social. O plano emergencial homenageia o centenário do economista paraibano Celso Furtado, falecido em 2004. Ele se destacou no país ao longo do século XX por enfatizar a importância do Estado no desenvolvimento econômico. E Barreirinhas será o destino final do Rali dos Sertões 2020. O maior Rali das Américas vai começar no dia 31 de outubro, com largada em Mojiguassu, em São Paulo. Os competidores vão passar pelo Distrito Federal, Goiás e Tocantins. A entrada no Maranhão será pela região da Chapada das Mesas. A chegada em Barreirinhas está prevista para o dia 8 de novembro. E começa hoje a 30ª edição do Festival de Curtas-Metragens de São Paulo, o Curta Aquino Fórum. A programação deste ano conta com 212 filmes produzidos em 46 países. Será 100% online. O início do festival será logo mais, às 8 horas da noite, e pode ser acompanhado pelo site 2020.quinoforum.org. E o Informativo TV Úrfima fica por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.